Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7 versículo 21 Eu vou falar com você sobre o segundo maior ícone A segunda pessoa mais importante do Novo Testamento Depois de Jesus Cristo, óbvio Que é sem dúvida o apóstolo Paulo Ele foi de fato um ícone Um homem que marcou o seu tempo e a sua geração Amém? Romanos capítulo 7 versículo 21 Todos acharam? Quantos amam a palavra aqui? Amam a Bíblia? Você ama? Diz assim ó Assim encontro esta lei que atua em mim Quando quero fazer o bem O mal está junto a mim No íntimo do meu ser Tenho prazer pela lei de Deus Mas vejo outra lei atuando Nos membros do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente Tornando-me prisioneiro da lei do pecado Que atua em meus membros Miserável homem que sou Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor De modo que com a mente Eu próprio sou escravo da lei de Deus Mas com a carne Da lei do pecado Oremos Senhor Nós pedimos tua presença aqui A gente sabe o poder da palavra Nós temos aprendido O que que a palavra produz O que que ela gera O que que ela faz com aquele Que de fato a ouve Humildemente E deixa espaços para que ela atue Fala conosco Senhor Em nome do Senhor Jesus O livro de Romanos Que é o livro que lemos É um livro extremamente poderoso Escrito pelo apóstolo Paulo O ícone do Do novo testamento E o livro de Romanos Ele foi escrito Especialmente para a cidade de Roma Para o império romano Que era um império corrupto Que era um império escuro E você vê que A carta de Paulo a Roma Ela é uma estratégia de Deus Para desmontar Toda a podridão Que havia Espiritual Social Naquele lugar Quando a gente olha Para o nascimento da igreja No novo testamento Após o dia de impentecostes Você vai perceber que Deus começa a deslocar Os apóstolos Para lugares Para pregar o evangelho Mas não de forma desorganizada Porque não é muito Pelo quanto você corre Mas é pelo quanto você Impacta Entende isso ou não? Muitas vezes você gasta Muita energia Mas não impacta nada Muitas vezes a gente Fala muito Sobre Deus Mas não geramos Impacto algum Eu lembro muito Da esteira Esteira é um negócio Pavoroso Você corre tanto Em cima de uma esteira E há uma frustração Você fala Corri tanto Estou no mesmo lugar Poderia ter chego Num outro bairro Poderia ter chego Numa outra cidade Poderia ter ido Num lugar Que eu preciso ir Lá na 25 de março Comprar um negócio Podia ter corrido Até a 25 Mas não Corri Gastei energia Estou no mesmo Lugar Podia ter usado Essa mesma energia Para correr na rua E chegar a um lugar Que me fosse produtivo Que me fosse importante Corri, 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 corri Gastei, 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 gastei Mas não saí do lugar Você percebe que Quando Deus envia os apóstolos Para pregar Após o tempo de impentecostes Ele envia De uma forma Impactante Deus Ele está preocupado Em que eles não gastem Energia Mas que eles Impactem Que eles transformem E hoje a gente vive Uma época Onde as pessoas Gastam muita energia E produzem muito pouco A gente chega Ao final do dia Estafado Cansado Exausto E simplesmente Olhamos para trás E falamos O que eu fiz hoje? O que eu produzi hoje? O quanto melhor Eu me tornei hoje? Porque gastamos energia De forma inútil De forma tola Mas o reino de Deus Não é assim O primeiro lugar Que Deus envia os apóstolos É para Éfeso A cidade de Éfeso Era uma cidade É uma cidade rica Era um polo financeiro E quando o evangelho Chega na cidade de Éfeso Que era um ponto estratégico Financeiramente falando O evangelho A pregação do evangelho Em Éfeso Trouxe para a cidade Um boom Um crescimento financeiro Nunca antes visto E o evangelho Na cidade de Éfeso Transformou Éfeso Numa das potências Mundiais de sua época No que tange A parte financeira Deus queria colocá-los Iniciando em lugares estratégicos Éfeso Era um lugar estratégico E em Éfeso É plantado uma igreja No meio daquele Daquele caldeirão financeiro De negócios Aquela estratégia Porque ele sabia Que a igreja precisava De recursos Ele planta Uma igreja Num lugar impactante Logo depois Você vai perceber Os discípulos Sendo enviados Pelo Espírito Para a Grécia Propriamente dito Para Atenas E lá eles começam A pregar o evangelho A Grécia Era um país estratégico Para gerar impacto Porque assim como O inglês É o idioma mundial Hoje Naquela época O grego Era o idioma Da sua geração Nos originais A maioria dos textos Da bíblia Inclusive do novo testamento Foram escritos em grego Porque o grego Era a língua do momento E a igreja Está sendo plantada Em lugares estratégicos Deus manda Para um lugar Que é a linguagem Universal de sua época E depois O apóstolo Paulo É enviado para Roma Assim como Éfeso Era o poder econômico Assim como a Grécia Era o poder Era o poder Intelectual Medicina Roma Era o lugar do poder Era em Roma Que havia o imperador Era em Roma Que finalmente Estava o poder humano Roma Roma era um lugar Perfeito Roma estava Estratégicamente Posicionada Para colocar o mundo Inteiro Como seus servos Roma Era um lugar Que fazia todos Se prostrarem Era um lugar Liberal Era um lugar Politeísta Os cidadões romanos Poderiam adorar Quantos deuses queriam E agora O apóstolo Paulo Está indo para um lugar Nebuloso Um lugar Fechado Um lugar Que há poucos cristãos E os poucos cristãos Que existem lá São tímidos Porque tem medo De morrer Paulo está indo Para um lugar E ele chega lá Para arrebentar Com as estruturas Daquele lugar Você percebe Que o diabo Ele é tão sujo Que quando ele percebe Que Paulo está indo Para um lugar De impacto Na viagem marítima Que Paulo faz O diabo Manda um vento E o navio Que Paulo estava O navio afunda Satanás tenta De todas as formas Paulo vai parar Numa ilha Enquanto está fazendo A fogueira Satanás usa Uma serpente Para morder A mão de Paulo Enquanto ele coloca As mãos entre os gravetos E para que ali Ele fosse morto Porque ele foi mordido E aqueles que eram Mordidos por cobras Eram tidos como Amaldiçoados Mas a Bíblia diz Que o veneno da cobra Ele chacoalhou E o veneno da cobra Não matou Satanás tentando Porque sabia O estrago Que Paulo faria em Roma E quando Paulo Chega em Roma Ele não tem Papa na língua Ele começa a pregar Abertamente Uma verdade Que para os poucos Cristãos que estavam Em Roma Era algo falado Em porões Era algo falado Baixinho Na calada da noite E agora Paulo Que era um homem Extremamente culto Inteligente Poliglota Um homem filósofo Um homem dotado Da ciência E um cidadão romano Ele começa a falar Abertamente A respeito do reino de Deus E do Cristo Que ele tinha conhecido Ele começa a falar Sem pudor Sem medo Satanás sabe O poder imparável Do evangelho Talvez você e eu Esqueçamos Mas Satanás sabe O poder imparável Que tem o evangelho O evangelho Na boca de alguém Que fala com paixão É imparável Satanás sabe Que se Paulo Estiver motivado E o coração dele Estiver em Deus É impossível pará-lo Pode fazer o barco Afundar Pode colocar a cobra Para morder suas mãos Pode tentar Para enjaulá-lo Ele Satanás sabe Que um homem movido Pelo evangelho É imparável Uma mulher movida Pelo evangelho É imparável Porque o evangelho É um quebra pedras O evangelho É algo tão relevante Que encoraja E quanto mais você É atacado Mais encoraja Quanto mais você É perseguido Mais você cresce Fica comigo aqui Roma Roma era o poder Da época Filosófico Roma Detinha Todo o pensamento É lá que estava O imperador Roma Era uma miscelânea De crenças Ideias E aí chega Paulo com uma ideia Diferente de todas as outras Falando sobre o cristianismo Tão diferente Do pensamento comum Tão diferente E quando você falava De Cristo Você era Totalmente odiado E Paulo começa A pregar em Roma E olha que engraçado Os poucos cristãos Que lá estavam Quando Paulo começa A pregar Eles ficam mais Escondidos ainda Porque Paulo traz Uma ousadia Para a pregação No meio daquela Pluralidade De deuses No meio daquela Ignorância Paulo começa a trazer O nome Cristo Mas olha que incoerência Jesus Cristo Era uma ideia Diferente Por que era um homem Nascido de uma virgem Já não se explica aí Era um homem Que com 33 anos Morreu Paulo está em Roma Morreu De forma de cruz E a morte de cruz Era uma morte Típica romana Para matar assassinos Paulo vem trazer A ideia De um Deus Que nasce De uma virgem E que morre Condenado Por um procedimento Romano Dado a assassinos Essa ideia De servir a um Deus Assim Parece ser ridícula Para os romanos Essa ideia De servir a esse Deus Crucificado Como que eu vou adorar É ridículo Como que eu vou adorar Um Cristo Que morre Da sentença Que nós romanos Desenvolvemos Para prisioneiros Que nós prendemos Como que ele pode ser Deus Se ele foi punido Pelo nosso próprio sistema Como que eu posso adorar Mas Deus usa A loucura Do evangelho Para hipnotizar O intelecto E a ciência E o pensamento Daqueles que acham Que sabem E no fundo Não sabem nada E isso é a beleza Do evangelho Essa loucura De chegar com uma ideia Que quebra as pernas De todo mundo Uma ideia Que tira todo mundo Da zona de conforto Uma ideia Que faz Sócrates Que faz os grandes pensadores Dizerem Eu não consigo entender Como que eu posso adorar Um Jesus Que simplesmente Não cabe Nas minhas teorias Os meus pergaminhos Nas minhas intelectualidades E aí Paulo começa a escrever O livro de Romanos Que é como uma bomba nuclear No meio de todo Esse orgulho romano E aí ele chega No capítulo 7 O capítulo que eu e você lemos Ele chega no capítulo 7 E o capítulo 7 É uma explosão nuclear Na pregação de Paulo Fique comigo Em meio a um império Onde as pessoas Queriam ser respeitadas Pelo poder Em meio a um império Onde as pessoas Queriam ser respeitadas Por sua santidade Sua integridade Em meio a um império Onde as pessoas Queriam ser respeitadas Por sua família Por sua nobreza Vem o apóstolo Paulo Um homem Que era romano Estudioso Que tinha uma inteligência Tão refinada Quanto os romanos Que poderia Debater filosofia No mesmo nível Que poderia entrar Em qualquer universidade romana E cara a cara Porque ele estudou Os pés de Gamaliel Cara a cara Ele poderia debater Normas Vem o apóstolo Paulo E ao invés De rivalizar O pensamento Ao invés De discutir Pra tentar Agaranhar Uma multidão De admiradores Paulo se expõe Porque o verdadeiro Poder do Evangelho Não é mostrar Para as pessoas O quão grande Você é Não é mostrar Para as pessoas O quão alto Você é O verdadeiro Poder do Evangelho Diferente das elites Diferente das outras Religiões Não é mostrar O quanto você é Especial Você não impacta As pessoas Sendo grande Especial Mas é mostrar O quanto você é comum E um quanto Um Deus Sobrenatural Pode fazer milagres Na vida de uma pessoa Comum Paulo estava Pregando o Evangelho Para pessoas Intelectuais E ele não está Preocupado Em dizer O seu currículo Ele não está Preocupado Em dizer Que ele é bom Ele simplesmente Diz Eu quero fazer O bem Mas o mal Está comigo Dentro de mim Lá no fundo Há uma vontade De fazer A lei de Deus Mas os meus membros Clamam Por pecado Ele está Se expondo Ele está Sendo comum O livro Capítulo 7 De Romanos É a exposição De um homem Que queria respeito E busca Esse respeito Se expondo Não se Vangloriando Não dizendo Quanto ele estudou Quanto ele leu Mas dizendo Quanto ele é humano Dizendo Quanto ele carrega Imperfeições Dizendo Quanto ele carrega Limites Dizendo Quanto de Maldade Há nele Se você Quer ter Uma vida Cristã Relevante Se você Quer que as Pessoas Sigam Você Você Só vai ser Eficaz Quando você Se humilhar Eu só Vou ser Eficaz Quando eu Me humilhar É um Entendimento Extremamente Poderoso Quando Eu entendo Que eu sou Comum E o que me justifica É o Senhor Jesus A fé No mundo espiritual É como um dinheiro Você entra numa loja Dizendo Eu vou levar um produto Porque eu sei quanto Eu tenho na carteira É assim ou não é? Eu vou pegar o produto Na prateleira E eu vou até o caixa E eu tenho certeza Que eu vou levar pra casa Porque eu sei O que eu carrego no bolso A fé é como o dinheiro No mundo espiritual Eu entro em batalhas Eu sei que eu vou vencer Porque eu sei O que eu carrego no bolso Eu sei o quanto De recursos Que eu tenho Dentro de mim Paulo está se expondo Porque ele não está Preocupado em mostrar ele Mas ele está querendo mostrar O quanto ele é imperfeito E o quanto ele é pequeno E o quanto um Deus maravilhoso Simplesmente pegou Uma pessoa que não prestava Uma pessoa que tinha Muitos limites E simplesmente Fez essa pessoa Ter uma ousadia Tão grande De estar na maior potência Do mundo A potência Com o maior exército Com o maior poder E simplesmente Ele não ter papas Na língua De dizer Eu creio no Jesus O Jesus que não combina Com o que vocês creem Que foi crucificado De um jeito Que vocês simplesmente Não entendem Mas ele ressuscitou E ele se expôs Ele se expôs E o que Jesus fez Se não for se expor Se a exposição Não for ficar Seminu numa cruz Se a exposição Não ficar Ali vulnerável Pregado É difícil Para nós lidar Com a exposição É difícil Para nós Mostrar A nossa Vulnerabilidade Para os outros Porque nós estamos Sempre preocupados Em estar no palco Da vida E a exposição É um problema Porque nós temos medo Que as pessoas Os deixem Pelas exposições Nós temos medo Que as pessoas Os chamem de fracos Mas se você Quer que o reino De Deus Seja relevante Você não pode Ter medo De se expor Porque quando você Está vulnerável Pessoas vão se arrepender De andar com você Quando você está Vulnerável Você não vai ser Bem aceito Em alguns lugares Talvez as pessoas Não vão te tratar Como antes Existe uma pressão Enorme Para você Não ser vulnerável Existe uma pressão Enorme Para você ser Imbatível Para você ter Resposta Para tudo Existe uma pressão Enorme Para você Simplesmente Conhecer Tudo E suportar Tudo E ser bom Em tudo Existe uma pressão Enorme Para você ser capaz De ouvir Tudo Mas você Tem que entender Como apóstolo Paulo Eu estou pregando Evangelho Eu quero fazer o bom Mas o mal está em mim Dentro de mim Há uma lei Mas os meus membros Há uma outra lei Ele não tem medo De se expor Ó Paulo Eu achei que você Quisesse que te respeitassem Como é que você Está se expondo Ó Paulo Eu pensei que você Queria mostrar O quão forte você é Você está mostrando Sua fraqueza Ó Paulo Eu achei que você Queria nos convencer Que o seu Deus É forte Dizendo que você Também é forte Ó Paulo Como você quer Nos convencer Que o seu Deus É bom Se você está Nos mostrando Que há maldade Em você Você quer ser respeitado Por sua ideologia Então pare de se expor Agora você quer Ser respeitado Pela fé Que você carrega Não tenha medo De reconhecer As maldades Que eu e você Sabemos que nós temos E dizer que nunca Foi mérito nosso Que eu estou em pé Não é pelos lugares Que eu estudei Mas há uma graça Redentora Que ocupa A minha mente A minha vida Quando Tomé Duvidou Que Jesus Tinha ressuscitado O que Jesus fez Jesus disse Toque Toque nas feridas Toque no meu cabelo Toque na minha pele Jesus disse Você Eu estou me expondo A você Você não consegue crer Existe uma fé Hoje artificial Porque as pessoas Não querem mostrar O que carregam Simplesmente Queremos ser perfeitos Imbatíveis Super homens Mas a grande questão O que Paulo diz O mal está presente O mal está em mim Eu quero fazer o bem Mas o mal está em mim Paulo está dizendo Existem duas leis Que estão em mim brigando E há sim Uma guerra ambulante Você é uma guerra ambulante Sabe por que Jesus te salvou Para pôr você em guerra Em Mateus capítulo 11 Versículo 12 Diz que o reino de Deus É tomado a força O reino de Deus É tomado a força Para aqueles que usam E aqueles que usam a força Se apoderam dele Quando você aceita a Jesus Há uma guerra Eu canto guerreando Eu oro guerreando Eu venho para a igreja Guerreando Porque há algo em mim Que quer obedecer a Deus Mas há algo em mim Que não quero obedecer a Deus Há algo em mim Que é mal Há algo em mim Que quer me afastar de Deus Há algo em mim Que não quer que eu tenha santidade Há algo em mim Que quer me afastar dele Então há uma guerra Há uma guerra Para vir para a igreja Há uma guerra Quando eu oro Há uma guerra Porque quando eu era pecador Quando eu estava lá fora Eu fumava Estava tudo bem Eu cheirava Estava tudo bem Eu prostituía Estava tudo bem Eu fazia tudo Estava tudo bem Porque eu estava num sistema Não estava em guerra Mas o dia que eu levantei a minha mão Eu achei que talvez Ia melhorar Mas você se enganou muito Porque agora começa uma guerra Quando você levanta a mão E aceita Jesus Quando você se batiza Simplesmente Você está quebrando um sistema Que antes Tudo estava na mão do maligno Mas agora Talvez o teu corpo continue lá O pecado é de Satanás Mas agora o teu coração E a tua mente Pertencem ao rei Então agora você ora guerreando Você canta guerreando Você trabalha guerreando Você lê a Bíblia guerreando Não há descanso Você é uma batalha Ambulante Tudo estava de acordo Mas o dia que você aceitou Jesus Tudo virou uma guerra Tudo virou uma confusão Aconteceu um acidente Você foi encontrado por Ele Você aceitou Jesus E aceitar Jesus É ter conflitos Aceitar Jesus É travar batalhas Aceitar Jesus É viver uma guerra Todos os dias Eu não estou aqui Para me aparecer Nós não estamos aqui Para crescer pessoalmente Nós não estamos aqui Para fazer carreira Estamos aqui Para lutar Estamos aqui Para lutar Nós não tínhamos Um conflito Enquanto estávamos no mundo Não tínhamos um conflito Nós sabíamos O que era o pecado Mas isso não doía Nós sabíamos O que era Porque havia um acordo Meu espírito Minha alma Estava acordada Com o pecado Isso não era chocante E é por isso Que algumas pessoas Olham para nós Dentro da igreja E dizem para nós Que está tudo bem Que bobagem lá Porque eles estão em acordo Não há uma guerra Mas eu sei o que carrego O problema Está na carne É o que Paulo diz Eu quero fazer o bem Há uma lei de Deus em mim Que quer fazer o bem Mas a minha carne Os meus membros Não querem O poder O problema Está na carne Mas o poder Está na mente Você tem que pensar Direito Porque a única ferramenta Que Deus tem No meio dessa guerra São os teus pensamentos A única ferramenta Que Deus tem Para trabalhar No meio das suas batalhas Não é seu corpo É sua mente E você tem que pensar Muito direito O que você está pensando Nos dias de hoje Em 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 15 Diz que quem é espiritual Discerne Entende as coisas Do Espírito E ninguém Entende ele Ninguém Discerne ele Quem conheceu a mente De que jeito A minha carne Está preparada Está preparada Para me deixar batizar E meu espírito Longe de Deus Aceitar Jesus Servir Quem dirá Dar a outra face Porque nada Porque nada Nada disso Nada disso é natural Nada disso flui Tudo isso Só é conquistado Só é conquistado É conquistado com batalha Você batizou Por causa de uma batalha Você aceitou Jesus Por causa de uma batalha Você serve a Deus Onde você trabalha Por causa de uma batalha E se você não está batalhando Eu sinto em dizer Que você se perdeu Quando eu faço mal Paulo diz O bom está em mim também Você carrega uma guerra ambulante Você é uma bagunça boa É uma guerra Boa e má Dentro de você Você é o braço de Deus Contra o braço da sua carne Lutando É um tiro Contra tudo o que está acontecendo Em você Há uma batalha Algumas vezes Estamos sobre ataque Algumas vezes Nós não temos nem tempo Para nos preparar E logo vem uma bomba Para inferir Com a minha santidade Com o meu temperamento E eu logo preciso Ressuscitar o lado de Deus Que é em mim Porque se eu não ressuscitar O quilo que eu estou programado O sistema vai me engolir de novo Não dá para descansar Não dá para orar Parar de orar Não dá para parar de vir para a igreja Tenho que vir cansado Tenho que vir chorando Tenho que vir rastejando Porque eu estou em batalha Eu estou em batalha E se eu parei de batalhar É porque eu já estou de novo no sistema Se eu parei de batalhar É porque eu estou tentando Que as pessoas me amem Por minhas atribuições Eu quero que as pessoas Me respeitem Pelos meus diplomas E Paulo diz Me respeitem Porque eu batalho Roma Não me respeitem Porque eu sou intelectual Não me respeitem Porque eu tenho academia Não me respeitem Porque eu sou sábio Não me respeitem Porque eu estudei Os pés de Gamaliel Me respeitem Porque eu reconheço A maldade que há em mim Eu reconheço Que em mim há coisas Que não agradam a Deus Eu reconheço Que em mim há impulsos Que são terríveis Mas eu reconheço Que há uma lei também De Deus na minha vida E eu batalho Eu batalho Todos os dias eu batalho Para que a lei de Deus vença Todos os dias eu batalho Eu tenho vontades todos os dias Eu tenho inclinações todos os dias Eu tenho seduções todos os dias Mas eu quero que vocês olhem para mim Não como intelectual Não como um filósofo Mas como um homem Que tem a dignidade De reconhecer seus limites Suas tristezas Seus limites E dizer Eu sou um homem comum Mas que tenho uma fé em Deus E por isso batalho Todos os dias Batalho todos os dias Batalho todos os dias Batalho todos os dias Você tem que batalhar Todos os dias Todos os dias Todos os dias Satanás tem a sua carne E se ele tiver a sua mente Você está perdido O diabo já tem a sua carne Já é dele Não há nada que eu faça Que vai tirar de mim As inclinações pecaminosas Enquanto estiver aqui Com esse corpo corruptível Você sempre estará programado Para se afastar de Deus Sempre Pensamentos Decisões E a única forma De você quebrar Essa programação É entregar o teu coração E os teus pensamentos Para Deus O diabo tem sua carne Mas se Deus tiver sua mente Você vai ter força Suficiente Suficiente Como alguém que sabe Que tem dinheiro na carteira E vai entrar E vai viver a vida Que Deus tem para você Quando nós temos convicção Da necessidade De ter um espírito De ter um espírito em Deus Por que a convicção É importante Já vamos orar Porque tudo aquilo Que você é convicto Você faz melhor Quando você está convicto De um caminho Você dirige mais tranquilo Quando você tem convicção Certeza de algo Você descansa Se você tem uma fé convicta Eu tenho certeza Que você vai lutar melhor Eu tenho certeza Que você vai dizer Para o diabo Pode vir Pode vir Que eu vou te esmurrar Aqui hoje Pode vir Porque eu sei onde tratar Satanás odeia Uma pessoa convicta Satanás gosta De pessoas bipolares Pessoas que amam a Deus Debaixo de emoção Pessoas que esperam Que as coisas Fora de si melhorem Para que tenham mais fé Mas quando Satanás Encontra um crente convicto Um homem amparado Por um fundamento Tão poderoso Tão poderoso E a mente Não é aprisionada Em lugares Em pessoas Em situações Esse é um grande dom Que Deus deu A pessoas convictas Olha para mim Pessoas convictas Têm o poder O poder de alterar coisas Repita comigo Alterar Pessoas convictas Pessoas que batalham Essa batalha diária Tem o poder de alterar Alterar Pessoas convictas Modificam Alteram Deus dá um dom A pessoas convictas O dom de alterar Você pode ter uma mente Totalmente aprisionada Mas se você Focar em Deus E ter uma convicção nele Deus tem o poder De alterar a sua mente Essa mente totalmente aprisionada Aí imediatamente Se torna uma mente livre A glória de Deus Te liberta Se você tiver uma convicção De quem Ele é Essa convicção Te dá um dom O dom de simplesmente Alterar tudo Se você entender isso Você vai mudar ideias Vai mudar pensamentos Vai mudar lugares Porque esse é o barato Esse é o segredo Que Paulo está dizendo Há tanta tranqueira em mim Mas há um poder Que faz que toda tranqueira Fique em segundo plano E eu tenho um poder Roma De alterar tudo Eu sou aqui Eu estou aqui como pecador Eu estou aqui um homem mau Eu tenho meus membros Querem pecar Minhas mãos Meus pés Tudo que a mim quer pecar Mas há uma convicção Tão grande Que eu tenho a capacidade De mudar Se vocês crerem em Roma Deus pode mudar você O meu Jesus É totalmente diferente O Deus de você Está lá em cima O Deus de você Está no trono O meu Jesus Jesus que eu estou pregando Passou pela morte romana Para dizer Que Ele pode mudar A ideia totalmente Ele pegou o que não é Para dizer que pode ser Para confundir os que não são Mostrando que são E os que são Para dizer que não são Se você quer entrar nessa batalha Ela é louca Ela não cabe no entendimento Dos seus amigos As pessoas que convivem com você Não vão entender Ninguém vai compreender Porque vão olhar para você e dizer É impossível ter uma fé assim Você é pecador Mas não tenha medo De mostrar suas vulnerabilidades E dizer Ainda do jeito que sou Há uma presença misericordiosa em mim Que me levanta Para mudar empresas Para mudar casas Para mudar cenários Para mudar igrejas Para mudar famílias Eu não sou nada Mas por graça Por fé Eu batalho todos os dias Para que o reino de Deus Cresça E desenvolva Aleluia É por isso que você não pode ficar trancado É por isso que você não pode ficar isolado Pessoas que vivem trancadas Isoladas Têm dificuldade em mudar Você vê pessoas Que saem das drogas Elas não se libertam Porque Elas querem Rapidamente largar a droga Quando primeiro Deveriam rapidamente Ter uma convicção De que se no meio das minhas batalhas Eu sei quem Deus é Eu tenho o poder de alterar as coisas Convicção Convicção E eu tenho o poder de alterar as coisas